João Lennon de Freitas Oliveira, de 26 anos, dirigia este carro vermelho quando foi baleado. Ele voltava do trabalho junto com um colega. No carro branco estava o coronel Sérgio Ricardo Caetano, que teria sido o autor do disparo que atingiu a nuca de João. No retrovisor do carro dele, há uma marca de tiro. Segundo o colega de trabalho de João Lennon, que estava com ele no banco do passageiro, os dois estariam descendo aqui a Avenida 85, quando já na altura do cruzamento com a 136, eles teriam parado ao lado do carro dirigido pelo coronel. O amigo, nesse momento, teria tentado alertar o coronel de uma possível batida, porque o carro dele teria fechado o carro em que os dois amigos estavam. Foi nesse momento que ele deu um tapa na lataria da caminhonete do coronel. Claro, ele não gostou. E, nesse momento, teria perseguido o carro dos dois jovens e disparado. A mulher de João Lennon conta que, na ocorrência, o coronel disse ter pensado que fosse um assalto. Ele não é bandido, igual o coronel falou que foi uma tentativa, achou que era uma tentativa de assalto. Não é, porque, primeiramente, meu marido estava de cinto de segurança. Bandido não anda de cinto de segurança. Ela acredita que a ação do policial foi abusiva. Ele alega que ele atirou para assustar. E, se ele realmente atirou para assustar, ele teria várias formas de assustar sem atirar na cabeça do meu esposo. João Lennon levou um tiro na nuca. A bala está alojada na cabeça dele. Os estilhaços atingiram o cérebro. Ele está internado no Hospital de Urgências de Goiânia, respirando com a ajuda de aparelhos e em coma induzido, em estado gravíssimo. Os médicos ainda avaliam a necessidade de operar. Primeiro, o cérebro do jovem precisa desinchar. E o pior é que as sequelas não estão descartadas. Para mim, isso é uma situação muito complicada, ver ele na cama do jeito que ele está. Uma pessoa que era muito alegre, muito feliz. Eu quero que ele pague o que ele fez. Porque deixar a pessoa como está, ou então poderia ter tirado a vida dele, né? De uma pessoa, um pai de família. A gente tem um bebê de um ano e meio só. Então, eu quero que ele pague o que ele fez. Como é que ele pague o que ele fez? Vamos lá.